É nesta estrutura em Pato Branco que a cooperativa armazena insumos como o adubo. Anualmente, movimenta cerca de 65 mil toneladas de fertilizantes. É um produto que passou a ser uma preocupação para o agronegócio brasileiro. O país, no momento, depende da importação de quase 90% e boa parte da região dos países em conflito ou de nações vizinhas, como a Bielorrússia, são os fornecedores. Da Bielorrússia, principalmente, a gente é dependendo de cloreto da Bielorrússia, né? Então, a Bielorrússia, hoje, ela é uma das aliadas da Rússia e ela depende do porto da Lituânia para fazer essa exportação para o Brasil, né? Então, a Lituânia, hoje, ela fechou, ela tem uma sanção, ela fechou essa exportação, né? Ela impediu que a Bielorrússia utilizasse dos portos dela, né? Então, hoje, a gente tem um entrave logístico para a expedição do cloreto para o Brasil. A Rússia é o principal fornecedor brasileiro. Da Rússia, daí, tem cloreto russo também, tem fósforo russo, tem o próprio nitrogênio, mas daí já é um pouco menos, né? Mas ele vem daí pelo Mar Negro e Mar Mediterrâneo. O problema é que essa área fica na região do conflito. O navio da Cargill já foi atingido. Rota que vai ter problemas para escoar fertilizantes enquanto a guerra durar. Mas, para o supervisor comercial da cooperativa, ainda há tempo para a próxima safra de verão, principal consumo de adubo. A empresa, hoje, ela negociou praticamente 50, 60% do seu volume para a próxima safra, né? Então, esse produto ainda tem muito que não foi embarcado, tem produtos que estão no mar, estão em trânsito já, né? E tem alguns que já estão no porto e a gente está fazendo essa retirada. Conforme desce os caminhões para o porto, a gente vai subindo com adubo. Então, isso é uma logística que ela é constante durante o ano. A principal mensagem, neste momento, segundo a Almir, é trabalhar com os pés no chão. A gente está no olho do furacão, digamos assim. Agora começou, então, as tensões são muito grandes. Então, a gente precisa esperar esse mercado se acalmar, baixar o poeira um pouco, para a gente poder começar a ter uma visão um pouco mais a longo prazo e para a gente tomar as decisões mais assertivas, né? Se a guerra se estender, tem soluções a outros fornecedores. Há opções, sim. Hoje, um dos maiores exportadores de cloreto é o Canadá, né? Não é a Rússia, é a Bielorrússia. Nitrogenado, o maior exportador é o Oriente Médio. Então, a gente tem outras fontes de nutrientes, a não ser exclusivamente da Rússia. A Rússia é o Oriente Médio.